Sejam bem-vindos a mais um episódio da série do Parque dos Dinossauros E pra hoje eu tô aqui junto com o meu amigo Golugolu É... Ah, esse Golugolu, eu tô desistindo dele, ele só... É muito chato, muito chato, vou aproveitar que o Lobinho tá ali Aí, Lobinho É, eu tava procurando você Tá procurando eu pra quê? É, porque você falou que hoje você vai fazer uma coisa muito da hora Eu quero saber o que quer É o seguinte, você ficou sabendo que eu coloquei meu dinossauro Lá na minha jaula, né? Na minha jaula terrestre Então, hoje, eu tava pensando o seguinte Já que eu tô precisando terminar de fazer as minhas jaulas E a próxima jaula que eu quero fazer é a aquática Então, eu vou fazer o seguinte Nós vamos aí atrás de ouro pra fazer um bloco de ouro E também as peninhas de bicho pra gente sabe fazer o quê? Comprar uma asa pra gente poder voar Imagina que louco a gente voando junto com os dinossauros Vai ser muito legal, vai ser muito legal Mas, seguinte Antes da gente fazer isso Amarelão Quer amarelão? Já deixa o like com o dedão E quem não faz parte da família é fácil É só se inscrever aqui embaixo agora no canal E marcar o sininho das notificações Pra não perder nenhum vídeo Lembrando que aqui no canal tem vídeo novo todo dia Meio dia e quinze Então pode passar que tem sempre um vídeo novo especial pra vocês, ok? Agora, bora lá Lobinho, bora lá Vem cá Bora No último episódio eu pedi pra galera me dar umas dicas do que fazer E, tipo assim Eles falaram Arrasou, usa a asinha também pra poder construir e tudo mais Que é muito mais fácil Você vai poder voar e parará Pararum Enfim A gente tem bastante dinheiro aqui Deixa eu ver Ó, eu tenho trinta blocos de ouro aqui Que eu lembrei agora que eu tenho Porque você... Não sei se a galera viu Mas a gente fez uma motinha de corrida, né? Lá no seu canal Uma motinha Lá no meu canal E a gente deu de presente também pros dois marmotas Isso foi muito legal Então eu tive uma ideia Isso mesmo Já que eu tenho esses trinta bloquinhos aqui Só vai faltar agora a peninha Só que eu também tenho uma coisa que eu acabei de lembrar agora Que eu não tava lembrando Ok Só quem viu no último episódio vai saber Que eu roubei oito peninhas da Carolzinha Porque ela tem um monte daqueles bichinhos que tem aquelas penas Então vamos fazer o seguinte Se roubou dela, não pode, Asa Tem devolvido Ah, mas ela tem um montão Ela nem sentiu tanta falta assim Outra coisa que a gente tem que fazer hoje É levar esse negócio aqui pro meu dinossauro comer lá na... Ah, eu também tenho que fazer um desse, eu não tenho não Sim, na jaula Porque a minha anterior ficou aqui Mas só que eu acho que quando quebra esse daqui A comida não vai junto Esse daqui é o dinossauro da coelha Eu tô pensando em catar ele Também botar ele lá na minha jaulinha Pra ele não ficar sozinho, tadinho E... Não, não, vai deixar esse daí aí, ó Não, eu vou pegar ele, eu vou pegar ele Eu vou deixar ele lá na minha jaula Sabe por quê? Ele, ele tava acostumado já a conversar com o meu aqui Poxa, eles não podem ficar já vindo Não, 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 não Não gosto dele, eu lembro Eu lembro muito bem no início Que esse dinossauro ficou me batendo o tempo todo É, olha só Pelo visto, o feeder Quando a gente quebra ele realmente Perde toda a comida Então o que a gente vai ter que fazer? Vai ter que botar um novo feeder lá pros nossos dinossauros E vamos ter que encher eles de comida Deixa eu ver se tem comida aqui Eu tenho 28 maçãs Que eu recolhi das árvores em off E tenho também... Tá, não tenho mais nada, ferrou Se você tiver comida aí, Lumi Você pega pra mim, por favor Mano, não deixa sua casa aberta não, tá louco? Pode entrar bicho Ó, mas eu ia mostrar pra você Eu achei que... Vem cá O quê? Eu achei que você ia usar essa parte aqui, ó Ah Da mineração Só que você falou que já tem os ouros aí Sim, eu acabei lembrando, sabe por quê? Eu lembro que a gente juntou todos os nossos ouros Pra poder fazer as motinhas, lembra? E eu tava até esquecendo desse ouro Vem cá, vamos fazer o seguinte, ó Vamos ali de novo dar uma olhadinha Pra ver se a Carolzinha tem mais alguns Se eu não me engano, a gente vai precisar de 5 peninhas E vai precisar também de um bloco de ouro Então vamos fazer assim, ó Já que a gente precisa de 5 peninhas E eu tenho 8 Então tem 8, 9, 10 Vai faltar 2 peninhas pra você poder fazer a sua Eu vou te dar as minhas de presente E a gente pode pegar mais uma aqui, ó Mais duas aqui Oi, oi, Carolzinha Tudo bem? Ninguém? Peguei Opa, ninguém viu Opa, ninguém viu Pronto Agora eu tenho 10 certinho 10 peninhas Ó, galera Vocês estão assistindo Ninguém conta pra Carolzinha não, hein Ok Lobinho, vamos lá Nossa, o que que ela fez aqui, Azul? O quê? Ah, ela fez um tropolim Sim, que legal Uma piscina Mas não tem, não tem um jump Não tem É, é verdade Esse aí tá com o piripaque Mas, Lobinho Vamos lá comigo agora na loja Pra gente comprar? Uhum E depois Deixa eu falar com o Gulu Gulu Cadê o Gulu Gulu? Gulu 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 É, garoto Eu vou poder voar com você Gulu Gulu Ele tá brabo hoje, Lobinho É, percebi, né Por que que você tá brabo todo dia, Gulu Gulu? Eu sou seu amigo, poxa Ah, que chato Ele não gosta de você, Azul Ele gosta de mim Você é meu melhor amigo É o Gulu Gulu Olha só, tem um carrinho aqui Será que a gente consegue dirigir esse? Cadê, cadê, cadê? É do Petros Ele deixou aqui Ué Não dá pra dirigir não, Lobinho? Ué, como é que você sabe que é dele? Tá escrito ali, ó Petros Petrojip Ah Não dá não, acho que é porque ele é o dono, né Espera Será que tem que clicar com a mão? Não, acho que não vai não Tudo bem, então Vamos lá Vamos aqui na loja Vamos parar de enrolação Vamos parar com isso daí E aí, Edson normal Beleza, quanto tempo Vem cá, Lobinho Bom, aqui na loja tem aqui o Edson Vendedor Todos eles são irmãos gêmeos Você sabe que não é, Lobinho? Que todos são irmãos gêmeos e tal, né? Ah, nem percebi, não E todos são muito feios Nossa Tá brincando, Edson Seguinte, Edson Eu quero de você hoje uma peninha Uma peninha não Uma asinha de... Pra voar, sabe? Então eu vou pegar aqui, ó Tem algumas opções aqui Que tem aqui Asas invisíveis Pera aí Tem as asas com penas E tem também as asas de fada Asas de dragão E asas de ouro Bom, eu gostei mais da de dragão Porque é o que eu vi por aí E você, Lobinho? É, então Eu ia perguntar isso, né? Eu vou voar que nem um dragão? Sim, vai voar que nem... Ah, não sei, né? Vamos descobrir Agora Pronto Comprei uma pra mim Toma aqui, ó Eu vou te dar agora aqui, Lobinho, ó Deixa eu pegar aqui Mas, Razor Se eu não estiver enganado Pelo que o Junior tá falando comigo Eu preciso carregar ela, né? É, eu não sei Pra falar a verdade Olha que legal As asinhas já estão comigo Oxe, mas me dá ouro aí Me dá ouro Ah, eu consigo voar Sabe por quê? Lembrei de uma coisa O Junior, ele fez uma engenharia Que é muito legal de energia Que dá energia pra todo mundo Então a gente vai ter agora Energia infinita Pra todos os tipos de máquinas Que a gente fizer nessa série Então vai ser muito legal por isso, ó Nossa Olha que legal É só voar Ah, mas eu não tenho Cadê a minha? É, eu te dei dinheiro pra você comprar Eu não peguei ouro, não Eu só peguei a asinha Ué, eu te dei Toma aqui, ó Oxi Vai lá, vai lá Pega sozinha lá Que a gente vai voar com os dinossauros Aqui, dragão Você vai pegar asinha de quê? A de dragão Olha que copião Olha que copião, galera Olha que copião Copião, Mara Nossa, eu tô voando É muito legal, né, Lobinho? É muito legal Mas olha só Vem cá, então Agora, Lobinho Vamos aproveitar que a gente já pode voar Nossa, isso é muito bom Isso vai, tipo, adiantar muito mais a nossa vida agora, no amor Sim, vai adiantar muita coisa A gente tem que ficar muito tempo, tipo, fazendo Andando pelo parque Assim, não que seja ruim andar pelo parque, né Até é legal Mas voar, tipo, é muito mais legal também E outra coisa Sim Eu acho que agora Eu acho que agora nossas motinhas Pelo que eu tava vendo por aí Tipo, arrumou E dá pra andar de boa, Lobinho Se liga Ah, garoto Nossa, você tá correndo, hein Você viu? Olha que top, Lobinho Da hora, hein Ó, pra quem não viu como é que a gente fez essa motinha aqui Depois dá uma passadinha lá no canal do Lobinho Procura esse episódio que ficou muito legal A gente deu também as motinhas de presente pro Lucas E pra Dinha Lá do canal Dois Marmotas E foi muito legal Lobinho, como é que guardar a moto mesmo? É clicando no botão direito? Sim Ou é shift, deixa eu ver Ah, é shift e o botão direito É shift e o botão direito Deu uma travada aqui Beleza Deixa eu guardar a minha motoca Bom, vamos fazer o seguinte agora então, Lobinho Deixa eu pegar aqui o anel ring Pera aí Dá pra voar Sentar com Ah, dá pra voar Sentar que ele tá na mão, ó Deixa eu deixar aqui no inventário Sim, é só deixar no inventário Que legal Eu não sabia Eu precisava que tinha que ficar segurando Tá, mas enfim Vou pegar o dinossauro ainda com ele então E vou botar aqui do ladinho do meu aqui Assim, ó Pra eles ficarem de boa Eles não devem brigar não, né? Vai brigar, vai brigar Então eu vou botar o dela aqui, ó Prontinho E aí eu vou colocar aqui, ó Um feeder pra ela E vou botar também um feeder pro meu dinossaurinho Quando eles tiverem fome É só vir aqui comer Bom, eu vou pegar aqui então Um 14 Vou botar aqui no meu Arrasou E vou botar Pera aí, Lobinho E vou botar também Nossa, tem que fechar isso daqui Meu Deus Esse daqui é de quem? É da baixinha? Pera aí Oi? É o da baixinha? Sim, é o da baixinha E aqui eu vou botar mais 7 maçãs pra ela também Tá o quê? Tá visitando Não, não, tira, 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 tira Por quê? Pode dar briga Ah, sérião Tira aí, ô Pô, mas o meu vai ficar sozinho então Hã? O meu vai ficar solitado Ah, tem que ter um dinossauro, né? É porque esses dois aqui Eles não desgrudavam, né? Lá eles eram vizinhos aí Eu trouxe pra cá agora Pra ficar de boa Mas então, Lobinho, olha só Não se importa não, dragão Eu vou arrumar um amigo Você sabe? Porque aquela baixinha Mas aquele amareirão É muito cabeçal Lobinho, eu tenho aqui um DNA de plesiosauros Hum O que é isso? Nossa Isso tem cara de bravo, hein? Eu acho que é um lagartício É uma lagarta Não é não, Lobinho Sai daí, doido Vem cá Nossa Ficou bem legal essas árvores aqui, né? A gente podia plantar também um pouquinho lá do nosso Mas galera Eu tô pensando aqui Em aumentar essa jaula minha aqui O Lobinho também A minha é essa daqui A do Lobinho é essa daqui Que fica de frente E eu tô pensando Já começar também a fazer a minha aquática Já que essa aqui já tá praticamente feita Vai ser só fechar aqui mesmo por aqui Pra montar umas árvores bem legais E deixar mais bonito, né? Porque tá meio bagunçando essa parte aqui Então eu pretendo arrumar ainda E já começar a fazer também a aquática Mas então é isso O episódio de hoje é basicamente isso Nós fazemos aí a asinha nova Exploramos um pouco mais dos mapas Levamos os novos dinossauros aqui pro nosso parque Pro nosso parque não Pra nossas jaulas Porque eles não estavam aqui ainda E é isso então Um grande abraço do Mano Razor Fique com Deus Eu espero vocês até o próximo vídeo Até o próximo episódio E é isso Um beijão E fui Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau